Controla, controla! Controla, controla! 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 Ação, 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 ação. Ação, ação. Ação, ação, ação. Ação, ação, ação. 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 Ação. Ação, 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 ação. Obrigado. 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 A gente fica aqui. A gente fica aqui. A gente fica aqui. Um minuto. Vou daqui. Pelo aqui! Pelo! Pelo aqui. Pelo aqui. Pelo aqui. Vamos depois. Vamos lá em tiende aqui! E aí a Edith! Aplausos Obrigado.